Continuando aqui agora, tem que matar aqui a galera de novo O meu controle está desligando os lados, eu piquei Nossa, o cara está... Se eu ficar fugando durante o vídeo, não estranho porque eu acho que estou ficando gripado Então, com as desculpas aí, mas realmente não tenho o que fazer Eu sempre fico gripado quando está fazendo calor, é incrível Quando está frio, eu estou uma beleza Vamos lá, rapaz Abre essa merda aqui, meu Vai, mano Vamos lá Ele está fazendo um negócio de... Três... Seqüência de mal, vamos ver Ai, acho que não foi Foi dois só Se eu não me engano é possível fazer três Nossa Nossa Não vai para nós Não vai para nós Não vai para nós Lembre-se, se você pode abrir a guarda inimiga eu pressiono Y Eu já fiz isso Estou batendo no meio aqui Vamos ver Toma aí Nossa Ainda bem que não mostrou onde... Eita, caralho, quanto ponto É isso É isso? Esse jogo tem uma pegada de mitologia romana É que eu não manjo muito a mitologia romana Mas... Caso alguém manje aí... Vai saber quem é essa mulher aí Eu não sei Sei que ela provavelmente é uma deusa Eu não sei Vou deixar meu filho, vou correr sim Mata aí os bárbaros Eu acho que deve ser a Vênus E agora para onde? Segui a trilha de corpo Segui a trilha de corpo aqui Vamo Vamo O que que é isso? Nova vista desbloqueada Hã? Como é que eu vou aí pai? Ah beleza, eu não sei chegar aí Ah é só passar né Esqueci Quer fazer uma execução de 3 pessoas Eu junto todo mundo Toma Já foi 2 só Beleza pai, só ficou olhando né O preguiçoso Eu gosto como todo mundo é igual Eu gosto como todo mundo é igual A cara Boa rapaz Boa rapaz Minha câmera está indo lá para cima Ele não gosta de bater em ninguém não O cara estava olhando ali Só tudo que tem esse negócio em azul aqui é que dá para pular É só passar perto E aí E aí E aí E aí Pressione ele para correr Morre na garganta Pressione A para escolher a lança de um arsenal próximo LT para mirar E aí Tenta que as flechas estão vermelhas E tem Eu estava cortando aqui um negócio O próximo é Sei lá O boy que nem precisa mirar O jogo mira sozinho Pronto O que você está esperando? Ele vai destruir seu sistema Desculpa aí galera O maior show acabou aparentemente Ih rapaz Fechou a galera aqui Preciso no RB para ativar o modo concentração. Essa é uma área de poder que faz os inimigos ficarem lentos. Preciso para ser recompensado com concentração para se executar no inimigo. Aqui está a pregola! Nossa! Nossa! Maldó! Uh! Bem no limite da coluna vertebral! Um gala, um gala! Chega de mim gente! Ninguém me acerta! Que sexy! Esse cara está de só um tanguinho aqui! Pede o braço! Pede o pescoço! Toma na garganta! Nunca mais fale! Olha esse combo! Olha esse combo! 41! Tá louco! O cara joga muito! Consença! Fica na frente da porta! Eu quero chutar em você! Mate os bárbaros! Eu estou fazendo isso até agora! Eu vou jogar lança, Valander! Eu vou para cima aqui da galera! Eu vou jogar lança, Valander! Eu vou para cima aqui da galera! Ah, perdi meu tom! É importante ressaltar que nesse jogo, se você errar o botão da execução lá, funciona do mesmo jeito. Então sobe aí. Não sei como é que você dá esse pulo com essa armadura, mas é ok. Aqui. Faça o caminho onde o Leone não possa continuar. Tá bom, mas como que eu faço isso? Beleza, bugou aqui a parada. Na verdade não. Na verdade foi meu controle que tinha desligado e eu tô aqui mostrando. É isso que eu recarreguei a pilha esses dias, sei lá o que tá acontecendo. Calma, carai. Use o pilham pra interagir com os negócios, tá? Vou roubar esse paranaui aqui. Isso é isso, filho. Continue indo. Não dá pra descer aqui? Vou empurrar aqui. Não! Eu vou empurrar aqui. Não! 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 Eu gosto como meu pai falou pra não parar por nada e o primeiro grupo de inimigos que aparece eu já parei. Você não quer que eu seja tão brilhante, você vai ser desculpado. Eles vão morrer, senhor, sabe? Meu pai! Até a história desse jogo parece um pouco a do filme do Gladiador. Acho que é por isso que eu gostei bastante. Olha aí, o portão vai na sua cara. Melhorar a chave Processing Rise Eu não quero melhorar. Eu já melhorei tudo Está tudo melhorado Sei lá Continuar com a partida, acho que é Start Está uma zona aqui, bicho Estou por você Estou por você Estou por você Estou mais Estava até querendo rejogar os jogos já faz um tempo já Que bom que eu terminei o Dragon Age e posso rejogar ela agora Empada de vigente Vou botar um negócio de vida aqui Para ganhar vida nas execuções Se não vou morrer daqui a pouco O cara está me zoando aqui, desviando de tudo Cadê o Leontius? Cadê o Leontius? Mais inimigos que estão atacando seu pai, não tem ninguém atacando ele Meu pai é muito feliz na corrida Olha aí Vacilão, vacilão Perdeu com um cara com escudo Isso é o pior que eu não posso imaginar Você deve salvar ele Caralho Preciso Os 14 anos. Eu lutei com o seu pai. Se é o sangue que você quer, eu prometo que eu lhe darei o quanto você pode lidar. Você é o segundo, não é? Sim, senhor. Não mais. Bem-vindo ao 14, Vlad. Mano, aquela estátua ali atrás, segurando os peitos. Você está destruindo essa insurrecção. Os legionários estão preparados para desembarkar. É uma terra secundária e uma comida fresca nos espera. Eu com um chapéu diferente. Freia! 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 Pula no mar! Freia! 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 Eu não consigo perceber na minha mente como é que eu quero fazer esse negócio da corrente. Nessa época, jogar uma corrente desse tamanho no mar e amarrar de cada lado. Nossa! Perdi o chapéu. Eu perdi toda a frota morta. Pronto, agora que todo mundo morreu mesmo. 30 kg de armadura no mar. Eu perdi o chapéu. Essa ali deve ser o neturno. Dois dos mares. Desculpa, meu amigo. Não dá, rapaziada. Vou deixar que eu resolvo essa treta. Ainda tem uma frota morta? Para mim já morreu todo mundo. X e Y não podem fazer um ataque pesado. Aí seguro. Ok, vamos lá. Seguro o X. Já vou dizer para vocês que os inimigos não são bárbaros no jogo inteiro. Só para KCGS ter um saco cheio de eu ver matando bárbaro. Agora que eu vi a tarde, eu vou fazer. Ata preta, gordura. Deixa eu fazer uma frota. Encontro de nós, a gente morra. Aana luta. Fácil. Ata preta, é ligada. Fácil. Fácil. Guarda. Quase sempre nesse cara de escudo o golpe final é esse de cortar o braço Entrou uma abelha no Gorgon, vamos ai Após ser quase atacado por uma abelha vamos dar seguimento Pressione B para evitar flechas, essa é a melhor opção contra flechas Eu posso só desviar Bora galera O que você tem que dizer? Você não esperava isso, você viu, Roman? Estou destruído pela sua própria Jane Zauer Estava durando mole ai meus queridos Não vale Estava durando Estava durando Estava durando Estava durando Estava durando Estava durando É um jogo muito bom de ferro romano, que é do position 2 que é o Shadow of Rome, Sombra de Roma. Se tiver Play 2 ainda, eu recomendo esse jogo. Não é só combate, lá você é um gladiador, a história é parecida com esse também, porque acho que essa é a história mais clássica de Roma, ser traído. Lá você é um gladiador e tem tanto o lado de espionagem no jogo quanto o lado de combate. É um soldado de sinalagem, sombret para ver. É um bom tempo para matar a Bicara de combate a Bicara, Bicara de combate a Bicara, Bicara de combate a Bicara! É um bom tempo para me dizerem! Abre, abre, abre! É um bom tempo para me dizerem que isso! Asamble, abre! Esse jogo aqui ele é bem simples, os jogadores desligam de novo Ainda bem que ele via tempo. O meu controle ta muito louco, mas eu vou ver isso só depois que eu to mais gravado Opa, bate o controle na mesa Toma ação do artarô, vamos lá Não tem um negócio desse que os caras com raio de formação ficam gritando A única coisa que é legal na antiguidade é essas paredes escuras Não, todo mundo está vivo Quanta coisa que você tem comigo? Quarto Não tem um negócio Kaelin está no caminho! Esse é lá em baixo. Ah, esses caras estão tentando panquear minhas unidades lá em baixo. Os garotiros malditos. Esse jogo aqui, se você estiver assistindo, quando está em promoção fica muito barato. Então, recomendo. Pelo preço que você paga quando está em promoção, vale muito a pena. É um jogo tão simples e legal. Quando eu vou começar a desenvolver a história, vamos ver que ela é um de veras interessante. E agora? Mais arqueiro para matar? Mais arqueiro para jogar essa flecha. Estou bem feio. Vamos executar aqui para ganhar uma vida. Chega de matar aqui, não é jeito. R$%&&&&&? L $%&&&&? E o que passa com essa flecha? A vancaple e o que passa com essa flecha? Você tem uma hora da freu? Está bem feio. E agora Ok, não faço ideia do que aconteceu ai, mas funcionou E bem a tempo dos barcos chegarem, que é bem clichê, mas é sempre assim Agora pulo no barco de volta, com essa armadura ai Isso ai Eu sou o protagonista desse jogo, rapaziada Agora traz o refri lá pra gente comemorar Atenção, rapaziada O velho velho chaste a morte Coelho Muitas vezes O velho O velho O velho O velho O velho Comperce O velho Atenção Muito bom . 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 Não consegui o que eu estava falando, desculpa Grito de terror As expressões Ainda tem Meu soldado também não mata nenhum Matou um soldado por lá, parabéns Nosso espelho está sendo destruído, nós devemos sair dessa força Vamos lá, parede escuro de novo Segure o IT para ordenar a formação e jogar uma lança Para mais se segurar mais precisa ser o lançamento Ok, até agora Lanças Dei Deixa eu jogar de novo Lanças Dei Informação Lanças Foi tudo Informação Já era E tem mais Legionários Força Agora é só Pode ir normal Caraca, essa galera está de parabéns, pulando Dessas alturas com esse equipamento Queria eu, consegui fazer isso Tem um negócio Tem um negócio verde brilhando aqui O que é isso aqui? Nova vista Doce Eita Aquele pra caramba Acabou uma lança A moral está faquejando Não deixa eu pegar as flechas Isso aqui pra formação é uma atulha Relaxa Ih rapaz Vamos tentar novamente Porque eu falhei Destrua catapulta matos arqueiros Pega aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ali O cara baixou O cara é uma matriz Não é meu filho Boa dança de novo Só eu remesso lança nessa bagaça Pronto Agora sim Caraca Os arqueiros são snipers O que é isso aqui Papo para os telhados De cobertura ao Marius Fornece proteção corpo a corpo Mas já para os arqueiros Você tem esquema das flechas Em frente Torre sobre vida Fornece proteção contra os arqueiros inimigos Mas não recebe apoio Em combate corpo a corpo É Em frente Vambora Desculpa aí Passou um cara para o dedo de vocês Droga FNo Eu preciso fazer uma coisa que a minha vida está baixa. Os três caras de escudo sacanagem. Os três caras de escudo sacanagem. Chega até a toa da catapulta. Como que eu chego lá? A minha ordem é baixo todo mundo. Eu não quero lutar. Não quero ficar só olhando. Está parado. Agora ele acordou. Eu acho que ele virou. Vencido pela corda. Ela está comendo na praia. A minha cobertura tem a matriz. Eu vou quebrar vocês na porrada. Tem que ver como. Tem um negócio que explode ali em cima. Agora que eu ouvi. O jogo não quer deixar ele virar? Não veja. O que eu faço aqui mesmo? O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? O que eu faço aqui no chão? O que eu faço aqui no chão? O que eu faço aqui no chão? O homem que o Marius é honrado para servir o seu filho! Aqui! Por que? Gente pra caraca! Vou olhar lá embaixo, vou olhar lá embaixo Eu queria jogar lá embaixo Eu vi o HS até acabar esse capítulo aqui, só para não parar no meio Vamos parar no meio do capítulo Então vamos enforcar agora Tem um escorpião aqui que a gente pode usar Escorpião eu atiro mais rápido com ele do que com uma lança que eu estou na mão A gente parece uma metralhadora Use invadir para evitar projetos da catapulta Vamos dançar pessoal Oh Ah, eu apertei para esquivar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente meio chegam uns arqueiros na rodada Chefão bárbaro Parece um campeão salteador de nós Deve ser um campeão salteador de barba Ele é líder do barba Ele é líder do barba Beleza Cobra sai rapidinho Passa Fala Eita, mas foi na boca! Visos Sparta Porque é Roma O líder bárbaro durou 5 segundos Muito bom Onde estava toda essa galera para me ajudar? Obrigado Obrigado a todos Para vocês Um beijo E aí E aí E aí E aí E aí Comandante 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 Nós marchamos para a York! Beleza. Nós estamos terminando no lugar de origem de esta revolução, onde o King Oswald e sua filha daquina. O que é isso? Os escouts informam que uma grande armada de Barbaria está chegando rápido. Agora, se eles conseguem se encontrar com essa armada, eles vão ter uma chance. Os escouts, vocês vão ter perdido. Por que Deus, os barcos de barcos devem ter números de 20 a 1. Eles vão ter perdido por uma luta. Nós não vamos atacar? O seu líder, King Oswald e sua filha Boudicca, estão lá entre eles. Se nós o cair, os governos dos tribos terão terá de paz para garantir sua liberdade. Os Oswald terá de ser preso para o seu lado e disseram um oito para Rome. E esses britânicos, eles são honra-los em sua própria maneira. Eles não têm honra. Esses vermin tentam se torne contra o poder de Roma. Eles deveriam fazer a nossa retribuição. A nossa retribuição? Ou a sua? Sir, eu... Certo! Nós vamos acabar com essa rebelião minha forma e não colocar as vidas de bons homens no risco de não necessário. É isso entendido, centurion? Entendido, comandante. Muito bem. Um pequeno detecimento vai infiltrar o campo do inimigo e capturar Oswald e Boudicca. Eu vou levar a nossa força principal e cortar as suas reenforcências. E quais são as minhas ordens, senhor? Eu prometi-te de sangue, não é? Você vai capturar Oswald e Boudicca. Antes de conseguir os seus homens de segurança, você vai precisar lidar com os arcos postados no aqueduct. Então você vai começar a sair de novo. Como sempre. Bom, gente, eu vou encerrar essa parte por aqui, porque o vídeo já está grande. Então na próxima parte nós continuamos aqui com o plano de salvar York. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha de Rise. E tchau.